Agora, é muito comum, a gente inclusive já trouxe muitos casos de casamento de criança recém-nascida, que depois, ou até um pouco mais velha também, nem casgamento, é algo muito comum, mas principalmente bebês, depois de mamar, eles engasgam. Não foi o caso do Davi? Não foi, porque ele mamou direitinho, como sempre, e eu já logo coloquei ele pra rotar no meu peito. Então, ele não engasgou hora nenhuma. Eu estou até aqui, Rafael, com o laudo, a declaração de óbito, o laudo, que consta síndrome de morte súbita de lactente. Você sabe explicar o que eles te passaram quanto a isso? Você concorda com esse laudo? Eu posso até concordar, porque eles disseram que é algo muito obscuro, que eles não conseguem prever em exame, não conseguem ainda descobrir o que é que é. Então, eu concordo justamente por causa disso. Eles abriram ele, viu que não tinha leite na garganta pra ter engasgado, viu tudo direitinho, não tinha nada. Como que fica o coração da mãe? Com muitas dúvidas, imagino eu, né, Landa? Eu não sei nem o que pensar. Não passa nada na minha cabeça. Eu coloquei as coisinhas dele pra dormir comigo ontem, porque ele tinha mania de dormir comigo no ninho. Então, eu coloquei lá ontem e eu fiquei lá. Chorei a noite inteira. Não consigo ainda acreditar. Eu fiquei duas semanas só com ele. Então, a Alana disse que ficou duas semanas. Ficou internado, como eu disse, ele nasceu prematuro com sete meses apenas. Ficou internado na UTI neonatal durante 20 dias. E esse quartinho lindo aqui que a gente tá, ele aproveitou. Quanto a essa síndrome de morte súbita de lactante, é justamente isso que a Alana falou, né? Não tem como ainda, não tem como prever. Porque não foi engasgamento, não tinha leite no estômago do bebê. Então, realmente, não foi sufocamento pela amamentação, como a gente vê sempre. Então, ficam muitas dúvidas, né? E gera, infelizmente, muitos julgamentos também, né, Landa? O que o pessoal tem dito quanto a isso? Falou que eu sou uma mãe responsável por eu ser nova. Eles me julgaram muito por eu ser nova. Falou que eu tava negligenciando o bebê. Falou que eu não coloquei ele pra rotar, que eu deixei ele engasgar. Até culpou a minha mãe, porque, ai, a avó que cuidou. Perdemos o contato com a nossa repórter, Ana Paula. Ana Paula está com a mãe, a Alana, falando desse momento. Eu fico indignado em relação...